Está no ar mais um programa meu, programa seu, o nosso Perus de Perucas oficial. E antes de começar nós queremos agradecer aos mais de 15k que neste momento sentaram o dedo e capricharam, compartilharam, comentaram e estão agora fazendo parte do nosso clã-clã Perus de Perucas. Ou seja, se juntar a todos essa galera aqui a gente já lota um estágio do Paranaclube. Mas é verdade, meu muito obrigado a todos vocês, muito obrigado por nos prestigiar e você que quiser ainda nos levar é só sentar o dedo aí e comentar. Comentar aí, vamos deixar o telefone aí na descrição ou aqui atrás de nós. É, em algum lugar vai estar aqui ou vai estar aqui embaixo, não sabemos ainda. Liga-nos, contrate-nos. E hoje Perusão o que teremos? Hoje tem música nova. Música nova, Perusão. Tem personagens novos para vocês. Personagens novos? Homenagem sempre aos amigos nossos que são mais malucos do que nós. Entendeu? Já que você tocou no assunto, Perusão, me perguntaram se eu era gaúcho, não. Me perguntaram assim, Perucas, me diz uma coisa, esses personagens, onde que vocês inventam eles? Eu falei, rapaz, nada mais, nada menos que são pessoas que nós conhecemos. A estrada da vida são pessoas. São pessoas, ou seja, esses personagens, na teoria eles existem de verdade e a gente faz uma brincadeira. É, por exemplo, a gente inventa alguma coisa, aumenta um pouquinho. Troca o nome. Troca o nome, mas toda essa cambada aí, no meio do caminho da vida a gente se trocou com eles. Se trocou com eles. Então, Perusão. Beleza? Então, já mortemos. Fumos. Já mortemos, vamos trazer eu. Fumos. 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 Eu não sei, eu tava aí com a mina aí, ó, e daí ela falou que tava grávida de mim, e eu fiquei feliz, né? Fiquei feliz, assim, mas eu não quero mais. Depois ela disse que ela tava assim, enquanto maluco aí, eu, cara, eu pensei que ela era minha, mas ela não é mais. Não, não, cara, não sei. Para, não, vamos lá, cara, pô, você tem que ir lá, cara. Eu não sei. Lá, cara. Aonde? Boa, vamos jogar um truco aí. É, vamos jogar um truco, vamos, muito. Olha, olha, olha que meu velho aí, ó, meu velho encheu o saco, velho, mandou eu cair fora, mano. Ah, mas... Olha aí, ó, olha, só por causa disso daí, cara. Pô, eu peguei ali embaixo, achei na frente da casa da mulher, cara. Mas você não vive são? Você não vive são, pô. Você não vive são. Você não vive são. Você não vive são. Vamos ver o que é aquilo ali? Vamos ver o que é aquilo ali? Aquilo ali é aqueles amigos que a gente vai lá no bar do... Então, será que ia se inscrever no canal? Será que vocês são inscritos no canal? Se você não é inscrito no canal, o que eu tenho que fazer, mê? Não sei. Ah, é isso aí, também não sei, cara. Ah, tá aqui, ó. Obrigado, Juminóia. 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 É... Vamos cantar? Vamos. O quê? Não sei. Não sei. Não sei, deixa eu... Ô, burra, burra, vamos cantar você. Pera aí, eu vou pegar o... O... Não, você sabe tocar? Ah, eu sei sim, cara. Ô, essa balanda, meu pai mandou eu ir embora, cara. Que louco, velho. Tava lá numa boa. Uma boa, numa boa, deitado, assistindo. Eu não sei. E ele chegou, né, mim, e falou... Ô, cara, faz fora, velho. Juminóia. Peguei teu saco, tô com ele nas costas. Normal você levar saco nas costas. Mas quem anda pra ele, eu tenho um pouco de seco. Mas de vez em quando você pega também, velho. Você vai ficar com o violão? Vamos lá. Eu vou ficar com o saco nas costas. Tá bom. É, você ia cantar? Vamos, vamos, vamos. Será que vão cantar? Vamos, vai. Calma, não, pera aí. Pera aí, pera aí, que eu... Eu tenho uma caixinha aqui, senhor. Eu vou ligar a minha caixinha. Eu vou ligar aí pra lá fazer um áudio muito legal. Ó, ó. Cara, mandou eu ir embora, velho. Olha, olha que barulho é isso. Olha, é a Mary Smoke, velho. É louco, velho. Você tá de óculos, rapaz. Olha, olha. Obrigado. Você tá de óculos, rapaz. Vamos lá, vamos lá. Aonde? Liga, rapaz. Mas tá passando esse barulho, hein, mano? Vai lá. Vai lá, Lu. Mas eu nem falei meu nome aí, Matilde. Sérgio Mé. Sérgio Mé. Julinóia. Julinóia. Solta o som aí. Solta o som, galera. A galera do Egito. O velho mandou embora, mano. Vou... Tá maladeitado. Mas também, eu já sei que o velho mandou embora, assim. Ah. Você não trabalha, velho? Como não, cara? Eu cato esses negócios aí, velho. Esses negócios agora eu vou levar pra casa. Vou tocar pra uma punga. Tá bom. Vamos cantar, então? Vai, manda. Ah, eu não sei. Não sei o que cantamos. Cantamos, Julinóia. Ah, Julinóia. Aí tá bem louco já esse gimão. Ah, nem sei, cara. Então vamos cantar, então. Falta aí. Vamos lá, vamos cantar. Vamos ver. Vamos ver qual que é dessa parada. Vamos cantar. Vamos lá. Foi tanto que eu não sei E eu não sabia Que pouco a pouco eu Eu não sabia Eu não sei Sem saber de nada Fiquei sem saber Se fiquei sabendo Eu não sei Eu não sei Não sei de nada Fiquei sem saber Fiquei sem saber Mal informado Eu não sei O tempo já passou E eu não sabia Que pouco a pouco eu Eu não sabia Eu não sei Eu não sei Chega, 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 chega Eu não sei o que tá olhando Mas chega Eu não sei Tiro Comemoraram? Comemoraram É o truco Será que o velho vai deixar É próprio Eu acho que deve levar o saco E mostrar pra ele Então você faz o seguinte Agora que eu já vi o saco Você leva A viola E eu vou levar o saco Nas costas Tchau, Júlio Valeu, Sérgio Até mais É nóis, hein É nóis Se inscreve no canal Dá um like Fui Tomar mais um Valeu É o truco Valeu Tchau 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 Tchau